Eita, que alegria encontrar a Zezé de Camargo em São Paulo. Tudo bem, Zezé? O que não é, é muito fácil, né? Porque ultimamente eu estou mais no mato do que praticamente aqui em São Paulo, mas primeiramente é um prazer rever você e depois de tantos anos a gente poder se falar, né? Não é? Isso é bom demais. A gente estava comemorando isso aqui agora. A gente tinha um probleminha com a outra emissora em que você trabalhava, mas agora você já está em outra emissora e tem o privilégio depois de quantos anos mais ou menos? Dez anos. Dez anos. A gente se encontrava. Claro, se encontrava, mas não podia se falar. Eu acho que você não consegue mensurar o carinho que você recebe nesses milhões de pessoas que gostam de você, né, Zezé? A gente tem um pouquinho de noção, mas eu prefiro não ficar pensando nisso, porque senão você acaba ficando chato, né? Um cara chato. Então, são tantos anos já de estrada, de sucesso, o pessoal da imprensa é tudo amigo da gente. Eu sempre digo, a gente veio na vida para passar pela vida e não deixar a vida passar pela gente. E hoje você está vivendo uma fase, que eu estou olhando aqui, você está mais moço, muito mais moço do que dez anos atrás. Qual é o segredo? Porque todo mundo fica atrás dessa história. Então, chegou um momento da vida da gente, da idade da gente, que você tem que falar assim, da agora para a frente, eu tenho que cuidar de mim. E eu tenho uma sorte muito grande que o meu biotipo, eu sou um cara pequeno, de estatura pequena, né, eu não sou um cara grandão, eu tenho 1,65m. Puxei o meu pai também, o meu pai é um cara que branquejou o cabelo com... começou a me branquejar o cabelo com 62 anos de idade. Eu também tenho essa vantagem de não ter cabelo branco por enquanto, né, mas quando tiver também, se precisar de pintar, vou pintar também. Eu penso assim, eu acho que você tem que estar bem. E uma coisa que eu faço, que nunca deixei de fazer, é malhar. Malhar eu malho muito, eu estou sempre fazendo aeróbico. Eu cuido realmente de mim. Eu quero, porque eu quero estar, quero ser um velhinho sadio. Ô, Graciela, chega pra cá, porque eu não te conhecia pessoalmente, mas você é muito mais linda pessoalmente do que nas fotos. Ah, obrigada, eu fico feliz. A gente está falando aqui com o seu esposo sobre o lance de beleza e saúde. E eu sei que a aliança dele ficou mais fina no dedo. Agora conta essa história, conta, conta. Pois é, então, ele emagreceu, né, e aí ele já tinha me avisado, eu falei assim, ó, eu vou fazer show, a aliança está solta, e trabalhando muito, e foi passando, até que ele perdeu. Ele perdeu. Não sei aonde, até hoje, faço a mesma ideia. Pois é. Sumiu do dedo e pronto. Quase morri do coração, mas tudo bem. Aí eu falei, quando a gente casar, a gente troca a aliança, porque não tinha como ter outra igual. Ele falou, deixa pra quando a gente casar. E aí, tá bom. Só que aí no meu aniversário, ele resolveu fazer essa surpresa antecipal, porque a gente pretende casar no final do ano que vem. E aí ele resolveu fazer uma surpresa pra mim. Eu falei assim, nossa. Eu sei que vai ser um sucesso, amigos, no final do ano. Você está tocando também a sua carreira solo, e também com a dupla Zezé de Camargo e Luciano. Como é que você consegue administrar tudo isso? Cara, eu gosto muito de trabalhar. Fiz dois shows grandes aqui em São Paulo. Os dois shows lotados. Estou indo agora pra Argentina, faço em Poçada na Argentina. Já tem quase um mês que os ingressos todos lotados, com mais de 30 mil pessoas no show. Cantando já as músicas do Rústico. E o ano que vem, eu vou começar um buchicho aqui. Vai ter o Cruzeiro, o Rústico, Zezé de Camargo e Alto Mar, no final do ano que vem, se Deus quiser. Pra gente encerrar, Graça, eu queria que você falasse pras telespectadoras do Mulheres, porque hoje é um dia muito especial pra você. Aliás, a noite é dela, né? Não sei nem o que eu tô fazendo aqui. É, a noite é dela. Mas eu queria que você falasse pras pessoas, nesse momento importante que você aqui em São Paulo, tá lançando uma linha de cosméticos, né? Verdade. Tá sendo muito especial pra mim. Só vai faltar vir pra completar, né? Uma coisa que já deu certo, uma coisa que dá certo. Ela está linda, maravilhosa. E eu preciso te fazer uma pergunta. Você falou de casamento, que vai ter o casamento aí. Mas aí, sempre que a gente fala de casamento, já se pensa no bebê. Você quer ser mamãe? Então, a gente tá num processo aí, já tem um tempinho, né? É, tentando as reservas ectomizadas. Então, a gente tem que fazer o processo da FIV, né? Então, a gente tá nesse processo, já tem o tempo. E já, já, se Deus quiser, eu falo que tá nas mãos de Deus. Se Deus quiser, vai vir um bebê aí. E como é que é o seu relacionamento com a família? Vanessa, com os filhos, com o pessoal? Se dá bem? Super, super tranquilo. A gente se dá bem, a gente se encontra. A gente não gosta muito de expor isso. É uma coisa por respeito, né? Mas é uma coisa que fica aí entre a gente. A gente vai na casa delas, elas vão na nossa casa. Mas eu respeito muito esse momento dele, junto de pai, filhos, netos. Mas não tem problema nenhum, graças a Deus. Obrigado pela gentileza de receber a galera do Mulheres. Obrigada a vocês por estarem aqui. Fico muito feliz. Sucesso sempre. Saúde. Obrigada, obrigada. Obrigada pra nós.